Desde 1997, as regras de trânsito no Brasil são regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Esse código estabelece normas e condutas que devem ser seguidas por condutores de veículos, pedestres e ciclistas em todo o território nacional. Além de fazer fluir o trânsito, esse conjunto de regras tem como objetivo central o de preservar vidas. Dados referentes a 2021 foram consolidados recentemente pelo Ministério da Saúde e demonstraram que 33.813 pessoas morreram em decorrência do trânsito no Brasil. Infelizmente, o número de mortes por acidente de trânsito voltou a crescer, revertendo uma tendência de redução registrada desde 2014. Eu sou William França e é sobre um conjunto de propostas de ajuste na legislação de trânsito que eu converso agora com o deputado Kim Kataguiri, que representa o Estado de São Paulo pela União Brasil. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem. Deputado, o senhor tem um conjunto de propostas que altera essas questões de trânsito. Antes de a gente começar a falar um pouco sobre eles, eu queria que o senhor comentasse esse número ruim, que voltou a crescer o número de mortes no país em decorrência de vítimas do trânsito. Eu acho que antes de qualquer coisa, é importante a gente tratar de um problema estrutural do nosso país, que é o investimento público. O investimento é tudo aquilo que não é gasto, aquilo que dá retorno no longo prazo. O maior exemplo de investimento que a gente tem é infraestrutura. E nos últimos anos, nós tivemos o menor índice de investimento da história do Brasil. Para você ter uma ideia, o que a gente investe hoje não é o suficiente nem para fazer a manutenção dos equipamentos que a gente tem hoje, das rodovias, das ferrovias, das hidrovias, ou seja, é uma catástrofe anunciada. A gente não tem dinheiro hoje para tapar um buraco numa rodovia, ou mesmo para pavimentar uma estrada. O nível de gasto público... Menos ainda para a educação do trânsito. Menos ainda para a educação do trânsito, que cai entre nós. Hoje você tem um custo gigantesco para quem paga por uma carteira de motorista e uma formação péssima. Eu, inclusive, um dos projetos que a gente deve discutir é um projeto que permite que você tenha um instrutor individual e que o foco seja no exame, como é feito nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e também no Japão. Você não tem uma obrigatoriedade de passar pelas autoescolas. Você tem a obrigatoriedade de saber dirigir e de conhecer as regras de trânsito. Você não precisa ser praticamente assaltado ali pagando 4, 5 mil reais, mas uma coisa proibitiva para uma pessoa mais pobre no Brasil tirar uma carteira de motorista. Você pode tirar a carteira se você demonstrar que você sabe dirigir e que você conhece as regras de trânsito. Você pode estudar as regras de trânsito. Eu me lembro, quando eu fui ter aula teórica, sequer tinha um professor em sala de aula. O professor ficava sentado e mandava tocar um vídeo falando sobre as regras teóricas. É muito mais eficiente ou eu ter um instrutor particular ou eu mesmo estudar na internet as regras de trânsito e fazer a prova. E se eu passar a prova, significa que eu estou apto. Então, só para fechar o primeiro ponto de infraestrutura. A gente gasta muito com super salário. A gente gasta muito com desperdício mesmo na Câmara dos Deputados, no Judiciário, no Ministério Público. Para você ter uma ideia, esse ano eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas que barrou um bilhão de reais que iria para juízes e para promotores que já recebem mais de 40 mil reais por mês. Um bilhão que eles receberiam ilegalmente. É esse dinheiro que está saindo do investimento público, da infraestrutura, que está matando gente na ponta. Inclusive no trânsito. No trânsito, principalmente no trânsito, porque o investimento é principalmente em rodovia. O Brasil, desde o Juscelino Kubitschek, é um país fundamentalmente rodoviário. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de rodovia. E quando você não tem investimento público, você não tem o mínimo para essas pessoas conseguirem transitar em segurança. Então, a gente precisa solucionar essa questão dos privilégios. Eu apresentei uma PEC nesse ano, que é a PEC Antiprivilégio, para cortar tudo aquilo que é pendura e calho de quem recebe mais do que o teto remuneratório da Constituição, que é o salário do Ministro Supremo, 44 mil reais. Isso já daria uma economia anual de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é o suficiente para salvar muitas vidas nessas estradas e nessas rodovias. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do seu conjunto de oito projetos? Vou começar por um que torna facultativa a frequência em autoescolas, que é justamente isso que o senhor falou, para obtenção de carteira de habilitação. Exatamente. A gente está no modelo arcaico, em que a pessoa é refém, muitas vezes, de uma autoescola que cobra muito e que, muitas vezes, ensina pouco. Então, a ideia é, você pode ter um instrutor particular, que é alguém que tem uma carteira de motorista há cinco ou mais anos, que não tem nenhuma infração e que pode dar essa instrução para a pessoa, com um custo muito menor, e aí, no exame, ela comprova que ela é uma boa motorista. Aí você pode falar, bom, Kim, mas você não está afrouxando? Você não está fazendo, bom, você não precisa mais passar por uma autoescola, você não vai estar formando um motorista pior? Se o motorista, na autoescola, está passando pelo exame e é um mau motorista, o problema está no exame. E é no exame que a gente precisa solucionar. E não você cobrar três, quatro, cinco mil reais do sujeito para tirar uma carteira de motorista. Então, esse é um projeto que eu trabalho para aprovar, desde a legislatura passada, porque é proibitivo hoje você tirar uma carteira de motorista, principalmente para a camada mais pobre da população, que vive com uma renda familiar per capita de 400 reais por mês. A gente está falando de mais de 100 milhões de brasileiros que não têm a menor condição de tirar uma carteira de motorista. E muitos usam do artifício de não tirar a carteira e dirigir sem regra nenhuma. E dirigir sem regra nenhuma, sem instrução nenhuma. Então, a ideia é justamente que eles tenham essa instrução, que ela seja acessível, para que eles tenham essa formação e tenham a carteira de motorista. Muito bem. Outro projeto também de 2020, como esse primeiro que nós falamos, ele estabelece o parcelamento de multas decorrente de infrações de trânsito. Exatamente. Isso aí é um parcelamento em 12 vezes, para que aquele que pague... A multa é para ser educativa. Ela não é para ser arrecadatória. Infelizmente, muitas prefeituras utilizam a multa como um instrumento de caixa, para fazer investimento, para pagar salário de professor. E não é para isso que serve a multa. A multa é para educar o motorista a cumprir as regras de trânsito. E não é para punir o motorista mais pobre também. Você não pode acabar com a vida do motorista mais pobre, fazendo com que uma multa não possa ser parcelada e que ele fique com o nome na dívida ativa, simplesmente porque ele é pobre. Então, o motorista rico, ele, bom, eu posso pagar essa multa e vou cometer essa infração. E o motorista pobre fica comprometido para o resto da vida dele, e se endivida, a gente sabe do problema de endividamento que a gente tem nas famílias brasileiras. Então, a ideia é, já é difícil para um motorista mais pobre manter um carro, pagar a gasolina, se ele for penalizar os impostos, se ele for penalizado ainda mais. E eu não estou falando de não pagar, é pagar parcelado, sem juros, sem mora, porque a ideia não é arrecadar. Se a ideia não é arrecadar, por que eu vou cobrar juros do sujeito? Eu não estou emprestando dinheiro para ele, ele está pagando uma multa educativa. Então, a ideia é essa. Muito bem. Um outro projeto de 2021 que permite a remissão de penalidades quando o infrator doi sangue. Exatamente. Então, se você tem uma multa média ou se você tem uma multa leve, o doador de sangue, ele pode abater essa multa, ele pode deixar de pagar essa multa, se ele doar sangue. Qual que é a ideia? Os bancos de sangue, principalmente desde a pandemia, estão esvaziados. E banco de sangue esvaziado significa, principalmente, acidente de trânsito em morte que poderia ser evitada. Então, muita gente... Uma coisa está associada à outra, de toda forma. Está diretamente associada à outra, porque uma das coisas que você mais precisa quando você tem um acidente, principalmente um acidente grave, é uma transfusão de sangue. Um outro de 2021, acesso e utilização de direção biotípica no Brasil. Isso, é para... Biótica, né? Biótica. Isso é para aqueles que possuem uma deficiência visual e que já conseguem dirigir com uma determinada tecnologia, mas que essa tecnologia hoje não é aceita por lei. Então, a ideia é justamente incluir esse deficiente que consegue enxergar. Isso é para a percepção de movimento rápido, né? Essa visão biótica que ele consegue ter com esse equipamento tecnológico. E a legislação não aceita hoje. A Europa aceita, os Estados Unidos aceitam. Então, não tem por que a gente não incluir essas pessoas no trânsito, né? Sendo que a gente tem tecnologia e segurança para isso. Determinar a substituição de equipamentos de radar por lombradas eletrônicas também de 2021. Exatamente. A ideia do radar é você fazer a pessoa diminuir a velocidade. Não tem por que... E aí eu já vou fazer a fusão com outro projeto, que é o de você não ter radares escondidos. Exato. Porque se a ideia, mais uma vez, se a ideia da multa pela lei, não é pela minha opinião, pela lei, não é arrecadar, não tem por que eu colocar um radar escondido para ficar pegando cara de surpresa. Se a ideia é diminuir a velocidade para diminuir o número de acidentes, vamos colocar lombadas eletrônicas onde nós mais temos acidentes por excesso de velocidade para o sujeito ser obrigado a diminuir a velocidade. Então, se a ideia é reduzir acidente, essa é a melhor maneira. Agora, se a ideia é arrecadar, aí sim o modelo atual funciona. Tá bem. Um outro, de 2022, muda a regra sobre preferência de passagem e cruzamento não sinalizado. Exatamente. Isso é uma demanda, inclusive, dos agentes de trânsito, que vem muita confusão em quem tem a preferência, quem não tem a preferência, principalmente quando não está sinalizado. Então, eles pediram para que tivesse uma padronização, porque tem alguns estados que é de uma maneira, né, de quem já está, tem a prioridade, tem outros que não, de quem vai entrar, tem a prioridade. Então, eles pediram uma padronização justamente para evitar acidentes e para evitar confusão também, porque muitas vezes o próprio motorista não sabe o que fazer, né? Muito bem. Para finalizar, o nosso tempo também já está esgotando, um último, agora de 2023, que veda uma medida de execução, que é da apreensão da CNH e do passaporte também, o senhor incluiu o passaporte, e vedação de inscrição em concurso público por medida judicial, não é isso? Exatamente. Isso é um absurdo, né? Um juiz, porque você está devendo, a maior parte... É uma regra nova essa, né? Não, o Supremo declarou constitucional por 10 a 1 recentemente, e diz o seguinte, que se você está devendo, um juiz pode tirar a sua carteira de motorista, o seu passaporte e o seu direito a prestar concurso público. Mas peraí, eu estou devendo, eu não cometi um crime. Se eu estou devendo, muitas vezes eu preciso de uma carteira de motorista para prestar um serviço por aplicativo, eu preciso prestar o concurso para ter renda para pagar a dívida que eu estou devendo, né? Um passaporte, eu posso comprar produto de fora e vender aqui dentro do Brasil. Enfim, eu não sou um criminoso se eu estou devendo. Eu só estou devendo e quero pagar as minhas dívidas. Por que o juiz vai, como se eu fosse um criminoso cumprindo medida cautelar, tirar a minha CNH, tirar o meu passaporte, como se eu tivesse risco de fugir do Brasil por causa das minhas dívidas? A maior parte dos brasileiros estão endividados, e você não tira a CNH deles por isso, você não tira o direito deles a prestar concurso público. Gente, me desculpa, mas tem medida cautelar contra homicida e contra estuprador que é mais leve do que isso. Como é que você vai fazer isso com o devedor? Então, para mim, essa medida do Supremo foi absolutamente inconstitucional, foi errada, foi um erro judicial, e por isso eu apresentei esse projeto para corrigir. Muito bem. Deputado, desejo sucesso nessa investida sobre a nossa legislação de trânsito e agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, sempre um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.